Olá, buenas tardes! Estamos aqui hoje com a nossa querida Helena e hoje é um programa especial que queremos entregar este prêmio Comunicação Destaque para essa apresentadora aqui internacional e esse prêmio, já não podendo vir no evento por problemas pessoais, mas hoje estamos aqui para entregar este grande prêmio que tu é uma grande apresentadora e merece muito. Eu o recebo com muito carinho e com muito amor para você, Marcela, muito obrigado, Liliana, muito obrigado e minha querida Helena, obrigado a vocês por ter vindo aqui para entregar o prêmio, já que eu não pude, como já disse, mas veja que o prêmio mais bonito, que é a primeira vez que se dá aqui em Marbella e vamos falar de estes prêmios que são muito conhecidos, muito famoso em Brasil. Temos uma apresentadora de sessão que é Viviana, que faz programas de assuntos do coração, de moda, vemos que é muito guapa, muito inteligente e que está embarazada e que está aqui aprovechando que está aqui esses dias, pois temos convidado também a que conheça a televisão e nos fala também brasileira. E Marcela, que é promotora de eventos, são o arma mate destes prêmios aqui em Marbella. E, bom, pois, já que não hemos conhecido um pouco, o que parece se me falais de que representam estes prêmios? Sim. Quem começa a falar? Começa tu, Viviana? Para mim, né, primeiramente, eu quero dizer que é uma honra estar pela primeira vez aqui em Marbella, direto do Brasil, estar homenageando você junto com a Marcela, a Helena, o Billy, que já está no Brasil, foi um grande evento que aconteceu aqui no DOS, né, no restaurante DOS. E, para nós, é uma grande satisfação, porque o prêmio Comunicação em Destaque já acontece há alguns anos, né, sendo homenageados diversos. O prêmio Comunicação em Destaque, como disse Vivi, é um prêmio que já há muitos anos no Brasil. Então, este prêmio é para artistas, cantantes, empresários, um pouco de todo. Então, é muito famoso já no Brasil, que há mais de 15 anos, todo ano, e agora o prêmio está internacional em toda a Europa. Este ano foi em Itália, ano passado também em Itália. Próximo ano estamos já preparando em Las Vegas. Então, é um prêmio que está crescendo muito em todo o mundo e a gente está muito contenta. E este ano foi um prazer que o prêmio foi aqui em Marbella pela primeira vez, né? Bom, e aqui em Marbella é acertado porque há muitos bons comunicadores, muitas revistas, radio, televisão. Era difícil elegir os prêmios, né? Quantos foram os prêmios? Os prêmios foram mais ou menos 60 prêmios, 60 mais ou menos. O evento foi a base de quase 100 pessoas e os prêmios foram mais ou menos 60. Mas de Marbella, só você e os loritos? Sim. Há vindo gente de Alemanha, muita gente de Alemanha. Muitas graças para os empresários de Alemanha, de Itália também. Há vindo o coronel da Polícia de Itália, presente também, recebeu o prêmio. Então, o evento foi um evento, não muita gente de Marbella, mas a gente de fora. E ainda recebeu o prêmio, ainda conheceu Marbella e saiu toda a gente encantada com Marbella. Bom, estamos vendo aí o quadro que me acabam de entender, quando tem feito a apresentação Marcela, muito bem feita, por certo. E a gente mantém uma grande artista que é Helena, que é muito conhecida aqui em Marbella, que tem exposição, também desenha joia, é um amor de pessoa. E ela mantém o quadro agora mesmo, que é um quadro muito trabalhado. O prêmio está muito trabalhado, porque vai com a medalha, o sello, tudo. O que vocês têm trabalhado bem. Completo, completo. E sempre vocês a comunicação ou entregam outros eventos com outro tipo de prêmio? Artistas, por exemplo? Tudo, tudo, tudo. Empresários, restaurantes. Normalmente entregamos os prêmios para os empresários e os cantantes que é destaque do ano. Este ano foram os escolhidos para o ano de 2019, foram os aqui em Marbella, escolhidos. Não todos, então são poucas selecionados. E agora, próximo mês, vai ter a entrega de prêmio em São Paulo também, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, agora Billy já está em Brasil aí para organizá-lo. O prêmio aí que é muito, muito grande, que aí veremos muita gente. Claro, me imagino depois de que nasceu o bebê. É, é verdade. Claro, e agora echará de menos o teu programa, não? Cuenta-me um pouco. Vamos a conoscer um pouco. Já que estáis aqui, não só vamos falar do prêmio, vamos falar de vocês. Billy, agora cuéntame o que você faz no Brasil. Como é o teu programa? Como faz este espaço? Em direto, não? Me dizia, não? O programa foi Me Destaque. Eu já estou na TV já fazem dois anos. Dois anos. E todas as terças-feiras ao vivo. Todos os martes. Todos os martes. Você pode ver por internet, Viviana? Sim, pelo mundo inteiro, né? Pela internet. Sim, como nós o vemos na internet. Pelo www.tvguarulhos3.com.br ou pelo canal 3 da NET no Brasil. Aí o vemos, não? Sim. Tenho lá, eu recebo diversos convidados, artistas, empresários, jornalistas. Alguns temas também. O que acontece no mundo, a gente comenta, debates. É bem bacana. Contenta com o teu trabalho? Porque sempre estás aprendendo, sempre estás conhecendo gente. E a moda te encanta, a moda, não? Ah, eu amo o que eu faço. Eu faço com o maior amor, acredito que você também, né? Essa área pra gente, a área da comunicação é uma área maravilhosa. Estar diretamente com o público é muito bom. Pois, enhorabuena. Marcela, tu dedicas aos eventos. Temos visto, hemos coincidido em muitas fiestas de Helena, que faz a fiesta, invita sempre os amigos, seja de ela ou não seja de ela a fiesta, né? Aunque não seja de ela, é completo, como estuve no cumpleaños de Gerard, era muito simpático e estuve com muitos amigos de Helena, animando a fiesta. E foi muito bonito, mas conta-me realmente o que consiste o teu trabalho. Então, eu trabalho aqui em Marbella, eu faço eventos, normalmente, eu faço um pouco de tudo, mas normalmente, eu faço eventos mais brasileiros, né? Temos um grupo de cantantes, de chicas que bailam, samba. Então, a gente me contrata para fazer eventos, xeringuitos, restaurantes, sempre faço também o gaúcho, em Porto Banús, que sempre chamam, né? Então, um pouco, um pouco, trazer um pouco da cultura brasileira aqui em Marbella. O que te pedem, né? Sim, o que pedem. Por exemplo, que evento has organizado mais alegre? Cuéntame alguno que tu recuerdes, com uma anécdota que nos podes contar. O mais alegre dos eventos que normalmente eu faço é quando tem a Copa Mundial. A Copa Mundial, que é o futebol, aí é muito bom. Vem todos os brasileiros de Marbella, vêm para meus eventos, porque são muito famosos já. Os eventos que eu faço quando tem a Copa Mundial de Porto Banús. É verdade, e nós temos vivido junto ao mundo de nós aqui em Marbella. Helena me chamava, imagina que estábamos em tal sitio que é muito divertido. E é verdade, nós nos passamos muito bem. A gente com a bandeira, gritando, bailando, vestida com as plumas. Claro. Que é um traje muito típico, né? Sim, sim. Tipo com o samba, né? Um baile de carnaval este que a gente conhece. E agora também temos o prazer de estar com um cantante de Brasil, muito famoso, que está aqui fazendo um tour em Europa e está aqui com nós em Marbella. Então, domingo agora temos um evento com ela. Então, está muito bom. E tem uma página para a pessoa que não está ouvindo, que é divertido. Eu quero contratar algo com ela, com Marcela, uma festa brasileira, com os trajes típicos, o samba. E como tem que fazer? Como tem que colocar isso? A gente que quer contratar é marcelamarbella, com ela, arrobahotmail.com. Este é meu Facebook. Pode ir direto ou Instagram, que é arroba marcelamarbella, perdona, não é Instagram. E aí pode mirar os vídeos também de fiestas, dos eventos que... Que fazeis, não é? Claro, está muito bom porque, ademais, se me chamam aí a mim, eu proporciono o telefone de Helena, que Helena seguro que nos vai dar... Claro, claro. ...teu telefone já particular para alguém muito, muito interessado. E Helena, que é uma artista, que hoje é que ela cogemos um pouco pachuchinha, que está um pouco malita, e não podia falar muito. Mas eu agradeço também que estés aqui, Helena. Sei que é uma grande artista e muito boa pessoa, é? Mas tudo o que é dentro, é? O interior de Helena é uma beleza também pura. E assim que outro dia te toca venir a falar, é? Já que hoje não o has feito, é? É muito raro quando não falam, entende? É verdade. Porque ela fala, se ríe e tudo isso. Estou com probleminhas nas bolas. Bom, que deixem falar um pouco me faz bem também. Bom, como foi a reação dos premiados, voltando outra vez aos premios de comunicação, como foi a fiesta? Conta-me a fiesta. Porque eu não tenho podido viver com muita pena de meu coração, mas quero... Isso quero falar, porque para mim também, que nunca estive com os brasileiros em massa, foi uma coisa bastante interessante, porque a quantidade não é qualidade, todos viveram a tope nesse momento, porque todos os participantes e toda a gente que ganha o seu premio, mereceu esse premio. Eram pessoas de todas as etapas e todas as categorias, que fizeram a diferença. Por isso, ganhou esse premio. E foi muito bonito. Estava com nós, cantando espetacularmente, porque sabe que é um grande profissional. É uma coisa que anima. É uma coisa que anima. É uma coisa que anima. É uma coisa que anima, anima, anima. É uma coisa que... Não tem que saber cantar, tem também que sacar a gente, moverla por dentro, sabe? Tocar essa fibra sensível, e ele o faz, ele toca essa fibra. É um máximo, muito bom. Sim. Estava muito bonito. Estava muito bonito. É... Para Marbella, é algo novo. Para as pessoas também que estavam de fora, encantaram. Porque é um lugar como DOS, é maravilhoso. É um lugar muito bonito. e te sentes em casa, sabe? Não conseguia falar. Sim, de verdade. De verdade que... É... A gente gostou muito. É... A gente todo... Ah, que muito bom. Todo salido muito contente. Tanto com o evento, com os artistas que participaram, com a comida também de DOS, que a comida aí é muito boa. Não recomendo esse restaurante. Muito bom. Então foi, de verdade, uma noite assim que... A gente encantada. A gente de fora, que isso é um... Não é fácil, né? Tu trazer gente de fora, ver... Não... É... É... Sim, sim. Então... E de Brasil, quem tem vindo de Brasil também? De Vosotras, de Viviana, que é uma grande apresentação. Viviana, e outras pessoas que não conheço, que estavam aí. Uma cantante de Brasil também, que... muito famosa também, que é Leona, que a gente não conhece muito, porque ela não canta muito agora, mas... voltou a cantar e... e fez um show. De verdade, que a chica fez um show. Vais a repetir outros anos? Vais a seguir com este... premio a... Sim, a hora, depois que se acaba o verano, a gente... queda um pouquinho aburrida, e... e começa a contratar, já querem ser... para o que estamos aqui todo o ano. Sim, sim. E a Marbella não para, a festa não para nunca. Agora que estamos aqui, agora me é tocado, eu vou fazer um evento em cá, cá Marbella. Sim. Sim. Quero fazer como eu fiz em Kitsch, com sete desenhistas de Holanda, porque dessa vez, quero reunir os melhores de Espanha. Então, já tenho três desenhistas de Barcelona, de alta costura, tenho dois daqui da terra, e se tu conheces alguém que quer se destacar, entre os melhores... De moda. De moda. De moda, sim. De alta costura, costureros de primeira. Sabes que eu sou pequena, porque quero tudo grande. Claro, claro. Que é muito boa a costura. Quero mostrar a gente da terra, muitos desenhistas, muita gente que nada conhece, e, bom, é o que quero fazer, entende? E... 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 no final do mês de outubro. Vale, pois queda um pouquinho, já se queres de mim, quando parte menos, para falar de ello, pois quedas invitada, já conheceis o caminho, assim que, é a nossa casa. Quando queráis. E agradeceros muito que hayáis venido. Porque eu sei que, bueno, pois alguno sempre escogeis cerca, pois venir aqui, pois estáis com outras actividades, outras coisas. Eh... Helena, que está meio convaleciente também, com sus... com sus cositas. E que, bueno, pois, muchísimas gracias por venir. Graças a todos. A todos nós. Que animais muito a fiesta, que não temos visto muitas fiestas. Sim, sim. Queremos te ver as fiestas. Nós também. E temos imagens guardadas aí, de recuerdo. Jesus. Muito bonita. Pois, de verdade, muchísimas, muchísimas gracias por darme este premio, que a mí me llena de orgullo e satisfacción. E está bem que de vez em quando le reconozcan a alguno el trabajo. Sim, sim. Sim, sim, sim. Não está mal que no reconozcan el trabajo. Así que, muchísimas gracias. Mil besos. Gracias. Um beso para Brasil, porque nos verão também por internet, em nossa página, pois um beso muito grande para todas as pessoas de Brasil. E que, bueno, esperamos mais premios de estes aqui em Marbella. Que beguem alegría. A ver a Costa del Sol. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos todos. Hacemos una pausa. Vamos a publicidad y volvemos enseguida.